Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o vídeo que vocês pediram muito no último vídeo da Shopee, que é mostrando como cadastrar um produto por lá, tá? Eu vou mostrar aqui tudo pra vocês agora no meu computador, que eu tenho que cadastrar alguns produtos aqui. E vou dar algumas dicas também, tá? E é isso, espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra gente bater logo esses 1k aí, tá? E bora conferir esse vídeo, tá? Bom, gente, eu tô aqui na central do vendedor da Shopee, que eu já mostrei pra vocês no último vídeo, né? E aí nós vamos ir nessa parte aqui, ó, produtos, meus produtos ou em novo produto. Você pode ir nesses dois, tá? Eu vou no novo produto que já vai direto pra página, é mais fácil pra vocês conferirem. Nessa primeira parte aqui, ó, nome do produto, eu vou adicionar aqui o nome do produto. Eu vou cadastrar aqui agora o trio de blush da City Girls. Então, eu vou colocar o nome aqui dele. Eu sempre gosto de colocar em caixa alta, tá? Trio de blush. E o Admi, que é o nome do trio. City Girls. Ó. Então, eu coloquei o nome dele aqui. Aqui, você tem que colocar a categoria, tá? Ok, saúde e beleza é a primeira. Maquiagem. E você vai colocar aqui rosto, porque o blush é de rosto, né? Aqui, você vai pro próximo. É muito fácil, tá, gente? Aqui, você vai adicionar a descrição do produto, tá? Então, eu vou pegar aqui a descrição que tá lá no meu... Na minha loja, tá? No meu site. Ó, eu peguei aqui no meu site, gente. Eu abri meu site aqui. E peguei a descrição e só copiei e colei. Ctrl C, Ctrl V, ó. Quanto maior a descrição do produto na Shopee, melhor é pra visualização dele, tá? No final, eu coloco assim, em caixa alta. Compre agora com frete grátis, por causa do cupom de desconto, tá? Ó, compre agora com frete grátis. Ó, compre agora com frete grátis. Embaixo, eu coloco, enviamos todas as cestas e todas as segundas, quartas e cestas nos correios. Aí, eu sempre coloco isso também. Ó. Enviamos todas as segundas, quartas e cestas. Aí, eu coloco sempre isso aqui embaixo, tá? Aqui, você vai colocar a marca do produto. Nesse caso, City Girls. City Girls. Aqui, você vai colocar o preço do produto. Então, ele tá custando R$19,90 aqui na loja. Então, você coloca R$19,90. Aqui na Shopee, gente, não é vírgula, é ponto, tá? Então, você vai colocar em ponto. Vai colocar estoque. Se for só produto sem variação, nesse caso, sem variação. Então, eu vou habilitar a variação. Aqui, eu vou colocar o nome da variação, que é, no caso, cor, né? Aí, aqui, você vai colocar A, que, no caso, a variação deles é A e B, as opções. Aí, embaixo aqui, você vai ver que, ó, que tá a lista de variações. Aqui, você vai inserir o preço novamente, que é R$19,90. E vai colocar o estoque de cada variação, tá? No meu caso, é dois de cada. Ó, dois de cada. Aqui, é gerenciamento de mídia, ou seja, é foto. Aqui, a primeira, é a foto que vai ficar aparecendo o seu anúncio. Então, eu vou pesquisar aqui. Ó, a minha foto é esta. E aí, aqui, você pode colocar mais fotos, mas eu vou colocar nas variações. Tá vendo que aqui, ó, cor? Aí, eu vou pôr A. Aí, eu tenho a variação dela aqui, ó. A, essa mais clarinha. E a B. Que é a mais escurinha. Isso. Aqui, embaixo, agora, é os envios, que, ou seja, os pesos dos produtos. Aqui, gente, é em quilo. Então, fique sempre atento com isso. Eu já pesei a paleta e ela tem 30 gramas. Vocês vão colocar 0.30, tá? Ó, que é 30 gramas. Aqui, você vai colocar a largura dele, o comprimento e a altura. A largura desse meu produto é 6, o comprimento dela é 3 e a altura é 2. Aí, eu coloquei aqui, tá? Aqui, já vai colocar automaticamente o valor, né? Aqui, você vai colocar se seu produto é sob encomenda ou não. No caso, meu é não. E o produto, a condição dele é novo. Se você quiser colocar o escuro do produto, que é pra você ter noção, é só você colocar. Eu não coloco. Eu já salvo o público na hora. E é isso, gente. É assim que você cadastra. Muito fácil, né? E, ó, já vai aparecer aqui na lista dos produtos, ó. O seu produto. Já tá aqui. Muito fácil, né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido certinho como cadastrar um produto na Shopee. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com todo carinho e atenção, tá? Um super beijo, fica com Deus e tchau, tchau!